Você me subestima, eu continuo nem aí Vivo na brisa, o que me incomoda deixa de existir Se apavora eu ver que cada vez mais posso progredir Vá, se ignora e percebe que não tem pra onde fugir Vejo você cair, querendo admitir Que meu processo, apesar de ser lento, pode fluir Herdeira dos meus ancestrais, cultivando a paz Que o verde me traz, espalho minha mensagem e nada mais Você parece que esquece, eu não uso step Meu poder é black, te provo tudo isso no rap Se duvida, aperta o rec, beat do navi me aquece Vou beber no domec enquanto o meu fote enlouquece Você demorou muito tempo pra perceber Que ficar me julgando só te levou a perder Nessa vida não basta querer ser Tem que dar na veia saber fazer Mas você se distrai, confunde o meu valor Sai falando demais, fica puto enquanto vou Pra onde você não vai, você não vai Pra onde você não vai, você não vai É, eu te avisei Mais uma vez derrubei Parada, eu vou pra onde eu quiser Eu vou pra onde eu quiser Meto meus pés na estrada Essa vida não vai, você não vai, você não vai Nessa vida não basta querer ser Pra onde você não vai, você não vai Pra onde você não vai, você não vai Você não vai, você não vai, você não vai, você não vai Meu rolê é a lua vai clarear Hoje o meu nome é Gandaiá Quase amiga louca eu vou lhe jogar Nessa vida louca aproveitar Meu rolê a lua vai clarear Hoje o meu nome é Mas amiga louca eu vou me jogar